O número é alarmante. 150 milhões de adolescentes sofrem bullying no mundo, segundo dados da Unicef. Esta prática está relacionada a um adjetivo colocado em crianças e adolescentes, normalmente relacionado a aspectos físicos, como por exemplo, chamar de baixinho ou gordinho. Pode até parecer bonito usar essas palavras, mas elas podem acarretar em sérios problemas de autoestima. Para evitar este tipo de prática, a Combento realiza nesta quinta-feira um workshop voltado para esta temática, com o nome Diga Não ao Bullying. Eles reuniram profissionais da área da educação e palestrantes para abordar o tema junto com estudantes e educadores. Os adolescentes e os mais participantes da temática possam também discutir o assunto e trazer informações. E quem sabe a gente trace iniciativas que possam se servir como sugestões e iniciativas públicas, de políticas públicas, para atender a essa questão que é tão preocupante e de sequelas extremamente drásticas em algumas situações. Para que a gente possa se policiar e identificar condutas que sejam ofensivas, castrantes, para que a gente possa ter uma mudança de postura e atentar a uma situação tão preocupante. O workshop é realizado em parceria com a Fundação Municipal de Educação da Cidade Azul. Hoje, dados apontam que parte da evasão escolar está relacionada ao bullying. Muitos alunos se evalem da escola por muitas causas, mas uma delas é justamente o preconceito, é justamente o apelido, é justamente o bullying, é justamente a violência, ora em forma de ofensa e ora de forma física mesmo. E tudo começa pelo preconceito, que tem como objetivo depreciar a pessoa, que tem como objetivo excluir do grupo e que acaba gerando também auto-preconceito. Então, esta é uma temática que é nossa também da educação regular. A ideia é que esses workshops possam ser mais frequentes nas instituições do município.